Vamos lembrar dos espectadores de todo o mundo. Seus corações estão aqui. Este é o momento pelo qual oramos. Para que Deus nos livre. Para que Deus nos abençoe. Bendito Jesus, traga a libertação aos prisioneiros, em nome de Jesus. Bendito Jesus, nós oramos. Traga a libertação ao prisioneiro, em nome de Jesus. Traga a libertação ao prisioneiro, em nome de Jesus. Ao comando de Jesus. O cego Bartimeu recuperou sua visão. Todo espírito de pobreza, saia em nome de Jesus. Saia em nome de Jesus. Ao comando de Jesus. Pedro andou sobre o mar. Todo espírito de paralisação. Todo espírito de estancamento. Todo espírito de rejeição. Todo espírito de ruas. Saia em nome de Jesus. Todo espírito de rechaço. Todo espírito de aflição. Todo espírito de aflição. Ao comando de Jesus. A tempestade parou. Todo espírito de paralisação. Saia em nome de Jesus. Saia em nome de Jesus. Todo espírito de estancamento. Deja-los. Todo espírito de aflição. Todo espírito de aflição. Rejeição. Saia em nome de Jesus Cristo. Saia em nome de Jesus. Saia em nome de Jesus. Saia em nome de Jesus. Deja-los em nome de Jesus. Bendito Jesus. Nós te damos louvor. Bendito Jesus. Nós te damos louvor. Senhor Jesus, te alabamos. Todo espírito de aflição. Paralisação. Pesadelo. Saia em nome de Jesus. Saia em nome de Jesus. Saia em nome de Jesus. Deja-los em nome de Jesus. Obrigado Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Graças Jesus.